E aí, para quem está interessado em adesivo do projeto Tempestas, acabei de buscar 10 quilos só de adesivo. Mano, a gente tem mais 5 mil adesivos aqui, e eu espero ficar sem nenhum até o Capital Moto Weekend. E a gente está preparando nossa saída aqui de Porto Velho, no estado de Rondônia, para a gente subir em direção a Manaus. Descer, né? O Rio está correndo para lá, então a gente vai descer. Ah, quando eu olho no mapa, assim... Mano, a gente está num barco, velho. Chamado Stênio Araújo. Tem tipo só 60 pessoas, 70 pessoas aqui. Parece que tem meio milhão de gente. E se liga só nessa aqui. Vai todo mundo se amar hoje, cara. E assim serão os nossos próximos três dias. Até a rebelião acontecer e a gente tomar de conta o barco. A gente tem uma festa. É amendoim? Tem drogas? Tem. Suquita. Tem uma água especial. É uma festa. Para colocar na suquita. É uma parte. É uma parte no barco. A festa no iate. Bom dia. Bom dia. São quase seis e meia do dia 197 de viagem. A gente sobreviveu a nossa primeira noite. Olha o quanto drama, mano. Sobreviveu. Cara, sobreviveu, velho. Estava bem apertado. Muito. Mal dá para se mexer. É muita gente no barco, velho. E... O pessoal ontem fez uma piada falando, ó... Vai esfriar a noite, hein? Esfriar? Meu irmão, passou a noite inteira chuvendo, velho. Mano, o frio da porra agora. No meio da madrugada para botar mais roupa, botar jaqueta. Porque eu não tiro roupa de frio há séculos. Frio, né? Frio. E o clima hoje não está dos mais bonitos, não. Então é isso. Primeira noite de três. Tchau. Vira para cá. Viva um lá... Tchau. Vai calmada, ó. Vai, irmão. Que nóis de legal aí pra você. Cara, que dia é hoje? Que dia é hoje? De onde viemos, para onde vamos? São perguntas que nos fazemos constantemente. Os grandes mistérios da vida. Logo mais, em Projetos Tempestas. Gerards! Gerards! Projeto Tempestas. Hoje é dia... Já é noite do dia 197. A gente sobreviveu as nossas primeiras 24 horas de barco. Cara, é realmente deslumbrante. Tipo, é bonito pra caralho, mano. Cara, é muito bonito. Só que haja álcool pra aguentar isso aqui, né? Isso é bem chato também. Mano, fala sobre Easy Rider, velho. Isso aqui é Easy, velho. Mano, a gente tá, tipo assim... Muito devagar. Trinta por hora? Tipo, caralho, velho. Tipo, na hora que a gente passa, tipo, um povoado, a gente fica vendo esse povoado, velho. Durante dez minutos, mano. Cara, é fácil isso. Só que assim, tudo ótimo. A comida é deliciosa. É... Tudo muito simples. A gente tomou banho de água do rio. A gente dá descarga da mesma água do rio. A gente bochecha na hora de escovar os dentes da mesma água do rio. Como é que tu fez, velho? Eu vou no seco. Sério? Eu fiz... Aí eu chego aqui em cima, pego um pouco d'água ali, ou pego a água do filtro... Pô, foi o que eu fiz depois que eu fiz lá embaixo, velho. Aí eu pego a água do filtro ali, pego o copinho e... Opções, né? Escolhas. A vida é feita delas. A gente tá dormindo amontoado com outras 48 barracas. É... A gente tá começando a entender como é que é o processo de superlotação carcerária no Brasil. Caralho! Sim! Sim! É sério, tô de sacanagem, não. É sério. É bizarro. É um desbagulho mais louco que a gente já fez na rua. Vá que em vida, velho. É gente pra caralho debaixo de um pico. Todo mundo dormindo em rede. Em níveis diferentes, que é porque alguém tem que ficar debaixo da bunda de alguém, alguém tem que ficar por cima e é isso aí. Porque não tem espaço, velho. Cara, esse aqui é um momento pra gente, um momento quase espiritual, velho. Porque assim, a gente tá discutindo a fucking vida nesse rolê. Conhecendo de garimpeiro a empresário a porra toda. E na real que isso mexe um pouco a nossa cabeça, cara. Eu nunca vi tanta água e tanta selva pra porra toda, pra tudo quanto é lado. É só o que tem. Tipo, foi um dos Bordiçóis mais fodas. Tipo, foi bonito pra caralho. É verdade. Só que manos aqui, velho. Eu não sei se eu vou aguentar tantos dias assim, velho. Pra começar aqui. Tipo... Tô ficando doido, velho. A vodka vai acabar uma hora, cara. Não, tem vodka. Tem vodka. Esse é meu diário de bordo. Eu acho que eu sou refém num barco. Há dois dias. Eu tô ficando doido. Não dá mais. E é só o começo. É o nosso dia 198 de viagem. A gente tá há um pouco de 48 horas no barco. Ahn... O que eu ia dizer? Eu tô amouquecendo esse caralho. Vamos jogar a gente numa água. É muito exagero da parte dele. Não, não é? É. Olha os pontos. Nossa. Calma. Valoriza esse tom de pele agora. É. Isso aqui é dourado no verão, né? Projeto Verão aí, ó. É. Mano, sentado. Sentado do meu lado pra cantar música gospel. Do meu lado. Tem uns 50 pessoas no barco cantando pra mim. É. A gente tem imagens disso. Vou matar todo mundo. É. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pra variar. 199 de viagem. A gente tá batendo logo mais. The big number. 200. 200. Bom, mas ainda é 199. É nossa terceira manhã no barco. É. 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 Você cantar música gospel e ir pra igreja e são sujos mundos velho. Não faz você uma pessoa melhor. Jesus hates you. I hate you. The river fucking hates you. Mano de gente merda, caralho. Sem falar em Pachamama e essa galera. Nossa. Pachamama velho. Pachamama vai puxar essa gente velho. Vai cuspir velho. Que nojo velho. Bom, é isso. Supostamente hoje a gente tá chegando em Manaus. Mano, você viu que tá rolando flyer? Tá rolando tipo uma arte que a gente tá chegando em Manaus. Ontem a noite meu celular pegou uma internet velho. Isso vai, velho, eu vou te mostrar. Isso é muito fera. Muito fera mano. Eu acho que tem uma galera meio fora da casinha aí velho. Não, vai ser do caralho velho. Nossa, eu tô amando. Tipo, eu quero pisar na terra firme já. Eu tô tipo aqueles que elas se beijam no chão assim. Oh, chegamos. Você vai fazer isso quando a gente descer? Não, jamais. No porto. Jamais. Aquele chão lindo do porto que a gente vai passar assim. Eu vou voltar pra minha pachamama aí. A gente volta de um marinheiro. Não mexe tanto tempo nas águas. Sinto falta daquela vida desentralhada. Terra feita. As festas. A estrada. A moto. E aí, cara? E aí? Meio que mistura assim. Olha o jogo. Caralho, mistura velho. Olha aqui. Olha ali ó. A parte entrando dentro do outro. Tipo, yin e yang assim. Vai dar uma mistura. Nossa, louco, louco. A gente acabou de passar. Curiu o Amazonas pro Rio Negro. Se a gente não tiver problemas com direitos autorais. Mas eu gostaria muito que esse trecho fosse uma música do Venex e do Mojo. Não vai acontecer não. Direito Autoral, velho. É Cade. É Cade. É Cade. É Cade em cima. Não dá pra gente usar essas coisas. Vai ficando ruim com as músicas aqui. É Cade. E se a gente usasse aquela outra música daquela mina do Modell. Que deu 50 Pratos pra outra música. É Cade, velho. É Cade. É Cade. É. É que eu marco em cima, velho. Direto, direto a gente recebe mensagem. Porra, velho. Vocês estão usando essas músicas de onde? Tem que apresentar lá. Direito livre e tal. Até da galera que manda a música pra gente. É Cade. É Cade. É Cade. É Cade. É Cade. É Cade que a gente não pode usar essa música. É. É aquela mina do Modell. Nem daquelas outras duas que ficam choramingando também. Não pode, né? É Cade. É. A gente só pode usar música de brother. Manda a música aí pra gente, velho. A gente tá ficando sem música pra fazer vídeo. Tá vendo? Mas se falar de mimimi vai tomar tapa na cara, velho. Não quer saber de traição, não. Então, vamos todo mundo cuidar um do outro. Tratar bem o colega. Nada de tô chorando, tô enchendo a cara. Nada dessa bosta, não, velho. No amor de Deus, eu não aguento. Mas eu tô três dias com tantos de merda aqui. Peace out, motherfuckers. E aí, galera do canal Motorama. E aí? Que é o projeto Tempestas e a gente tá passando agora, velho. Na frente da fábrica da Kawasaki. E a gente achou curioso só pra mostrar pra vocês um puta porto fudido gigantesco. A gente quer conhecer o resto daqui de Manaus. E quem sabe a gente não consegue mostrar pra vocês alguma outra fábrica. Vai que a gente dá sorte, né? Dando bagulha grande. Ronda, se liga só. Não convida a gente não pra vocês verem. Dando mole, hein? E aí? 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 Tomando uma cerveja. ising, escutando uma música. E basicamente, isso aí no rolê da NIT. E a gente até ganhou cerveja de graça É o melhor rolê da night Muito obrigado, brother Artesanal Urbê Isso aqui custa 3 reais Vou sair daqui quicando Hoje tu chega em Boa Vista, né? 800 quilômetros, vamos fazer É um bolinho? Bolinho de mandioca? De macaxeiro aqui, velho Mandioca de macaxeiro Tá bom? Não é igual da minha avó, não Tá bom Bom dia Hoje é o nosso dia 202 de viagem A gente tá finalmente andando de moto Again Depois de dias navegando Com bons piratas Sem grande pirataria Mas algo mal está A gente tá de novo, tá morto Cara, hoje a gente tem uma expectativa De rodar aproximadamente 500 quilômetros De Manaus Até Rorrainópolis Tem muita dificuldade Rorrainópolis Aparentemente Aparentemente É um lugar tranquilo da gente dormir Inclusive Cara, eu tô impressionadíssimo Depois das estradas Que a gente teve no Acre, em Rondônia Isso aqui tá um tapete, velho Tá incrível Esse trecho é sensacional Os primeiros 120 quilômetros saindo de Manaus Pra Boa Vista São excelentes quilômetros Estrada vazia Asfalto bom O clima bom A gente esperava chuva Felizmente O céu tá limpo Não tá fazendo tanto calor Tá de boa O ventinho na moto ajuda O que é isso? Deixar o estriar de qualquer forma Tem 260 pra chegar em Rorrainópolis Deixar o estriar Completar Não abriu que tem pra abrir Bom dia Boa tarde Boa tarde Boa tarde Vamos se embora Porque vai tomar no cura Boa tarde A gente se perdeu E achou essa cabana No meio da Amazônia Não, isso não aconteceu de novo Mano, a gente tá sendo um dia de bosta Número 1 Eu devia estar em casa Com a minha mãe Com a minha mãe Com a minha mãe Com a minha irmã Hoje sim Eu devia estar com elas Mama e Juba Tô sempre com vocês Radiador secou Estouro Mangueira Onde essa moto Onde essa moto foi montada Eu também gosto de pão Eu também gosto de pão Eu também gosto de pão Isso aqui tá bom da gente pegar uma Olha uma zigzira nesse negócio Enferrujado Tá bom de ir na ronda com ele Observem O senhor das lâminas em ação Que outro lado? Daqui? Da bunda? É mesmo? É Meu irmão, tô com medo de catar minha mão com isso aqui E o fato de ser canhoto me dá mais agonia ainda Eu não vou sair Pra mim também Porque quando eu vejo as pessoas fazendo direito Eu só tô fazendo contra mão Essa correiazinha aí dura quantos mil quilômetros? Essa correiazinha aqui com chiquinho 150 É mesmo? É Vou botar uma vodka nesse cocos Sim, velho Hahaha Hehehe Hehehe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.